Quer saber como eu consegui R$110,00 de desconto e fiz com que essa polo da Lacoste saísse de R$369,00 por R$258,00? É utilizando o cupom desconto aqui no site da Zatine. Então se você quer saber de vários cupons de desconto, vou estar falando pra vocês como poder utilizar e quais os melhores cupons que estão ativos aqui no site da Dafit. Tem cupom não só para os da Lacoste, mas para diversas marcas e produtos para poder aproveitar. Esse cupom da Lacoste30 de 30% de desconto me deu R$110,00 de desconto. Porém tem outros cupons que podem te dar desconto em vários produtos e às vezes até mais do que esse valor que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas antes de querer utilizar ele em qualquer página do site, ele não funciona em qualquer página. Tem que ser na página específica do cupom. A página para este cupom da Lacoste é essa página aqui de produtos da Lacoste com até 30% de desconto utilizando o cupom que é aquele que eu utilizei no carrinho. Então o primeiro passo para poder utilizar o cupom aqui no site da Dafit é sempre clicar no link que te dá acesso ao cupom desconto. Não adianta pegar o cupom e querer utilizar em qualquer produto. Cada cupom tem os seus produtos específicos e a página que ativa o cupom. E para acessar esses links, vão estar todos na descrição do vídeo. Então na descrição você vai ter acesso a essa página onde você pode aproveitar tanto esse cupom da Lacoste como de vários outros cupons. Já adianto para vocês que são vários cupons mesmo. Aqui na Dafit além de cupom tem várias promoções, vocês também vão estar acompanhando aí na descrição do vídeo. Como por exemplo aqui, promoção de 40% off. Então para economizar é muito simples. Vou falar o passo a passo para utilizar aqui para vocês. E na descrição vão estar o link para todos os cupons de desconto. Já começo mostrando alguns dos cupons que estão ativos. Tem muitos outros cupons. Sério, muito cupom mesmo para aproveitar na Dafit que vai estar na descrição do vídeo. Então aqui eu vou escolher algum desses cupons para poder mostrar o passo a passo para vocês. Vou escolher esse 30% off na Hering. Vai abrir aqui para mim os produtos elegíveis para utilizar nessa página. E aqui em cima já aparece o cupom. O cupom vai aparecer também na descrição do vídeo. Então vai estar o nome do cupom, o link e embaixo o código para poder aproveitar. E aí quando você clica na página já ativa o cupom e te dá aqui o cupom caso você queira copiar direto aqui. Então já vou copiar esse cupom, tá? Cupom copiado. E aqui eu posso escolher quais desses produtos que já estão na promoção eu quero utilizar o cupom. Essa bermuda aqui 50%, esse short 50% também. Então qualquer um desses produtos eu posso estar escolhendo para utilizar o cupom desconto da Hering. Pode ver que são vários produtos aqui, vários na promoção também. E tem por exemplo essa calça de alfaiataria saindo por R$159. Aqui eu posso selecionar o tamanho, ver mais fotos do produto. Eu vou clicar aqui para selecionar um tamanho qualquer. E vou clicar em comprar. Lembrando que você pode conferir a tabela de medidas aqui do produto. Cliquei em comprar, vou em ir para a sacola. E aqui eu vou clicar em finalizar a compra. Para poder utilizar o cupom é na página de pagamento. Aqui na página para finalizar a compra, nesse campo de resumo vai estar aparecendo o produto, o preço dele. E aqui um espaço para cupom de desconto. Então eu vou vir aqui e colar o cupom Hering30 e clicar em aplicar. E pronto, cupom aplicado R$47,99, o equivalente a 30% do valor dessa calça. Então a calça que estava por R$160, saindo por R$112. Foi uma super economia de quase R$50 só utilizando o cupom. E para acessar esses cupons, link na descrição do vídeo. Lembrando que se você quiser acessar outros cupons de desconto, tem o grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal para sempre se atualizar de todas as promoções.